E aí galerinha, aqui quem fala é a Lloyd, então tamo aqui com o boss rush temporada 29, vamos começar com a Coquemarina, o buff dessa vez é ataque de luz 50% e 40% de crítico, tá? Então aqui na Marina a gente só vai usar, de volta do chefe, inferimento crítico nível 2, pra ficar com 55%, se tiver dificuldade com algum desses dá pra mudar, contanto fique 55%, então a gente vai usar o time básico, tá? Usando o dano de habilidade então no líder, aqui tá crítico na Nari, aqui é ataque crítico no cavaleirinho, e aqui é ataque, ataque na Kana, tá? Aqui se você não tem esse, é o sharpshooter, a versão normal, né? É o... esse aqui, né? Tá? O tirador é fiel. Então vamo lá. Tchau, tchau, tchau. Prontinho. Vou pra fazer uma pontuação mais ou menos assim. Então aqui no panda a gente vai usar a mesma coisa, volta do chefe, experimento crítico nível 2, e aqui é o time Dark, pode ser a Karina aqui no lugar da Vinete. Então o último vai ficar assim, é carta de dano de habilidade no líder, ataque crítico, livro com dano em boss, tá? Aqui é ataque Dark e crítico. E aqui é ataque, ataque. Tá? Então vamo lá. Tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe a diferença em nossa habilidade? Você sabe a diferença em nossa habilidade? Max, output! Começam! Eu não posso perder! Quem disse que você pudesse levantar sua cabeça? Cripe a幕a. Você sabe a diferença em nossa habilidade? Snow! Quem disse que você pudesse levantar sua cabeça? Quem disse que você pudesse levantar sua cabeça? Não! Eu não posso perder! Quem disse que você pudesse levantar sua cabeça? Começando o protocolo de nanopartia. Quem disse que você pudesse levantar sua cabeça? Não! Se você tinha acabado, eu não teria levado as coisas tão longe. Talvez a novinete quase em zero é melhor, pra cancelar ele, pra fazer essas coisas aí. Agora aqui na batch, então, a gente vai usar a mesma coisa, a volta do chefe. Enferimento crítico nível 2. Vamos usar esse time aqui. Então, Gabriela, com cartinha de dano de habilidade, tá? Dano de habilidade. São duas. Andras com o cajado de luz, tá? Aqui é crítico-crítico nela. Aqui é ataque de luz e crítico. E a Rosetta, então, usando um rifle de luz. Tô usando a MK99. Ataque e ataque. Então, vamos lá. Aqui a gente deixa essas frutinhas perto. Ela vai começar a soltar as bolas. Isso. Isso. A arma é mais poderosa que a Suma. A gente vai deixar aqui, pra mim, interromper o ataque chato. Então, a gente esperava um pouco. Ó. Aí, solta. Quando você ver o ataque carregando. Ah, interrompeu ela. Como? Não dou nada. Interrompeu bem, Andras? Bom, prontinho, então. Tá, vai fazer uns trezentos assim. E aí, pegou até um pouquinho mais. Tá, a pontuação máxima, então. Deixa eu mostrar aqui. É o... 150, tá? Então, é isso aí, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau.